Estou pretendendo fazer uma esquifé já. Ainda tem muita água para rolar. Você que está, deixa sua filha crescer primeiro. Para crescer junto, a senhora teve quatro filhos, um atrás do outro, aí eu não posso ter dois. Você tem muita correria, não vai ajudar a criar, então... Não vai ajudar a criar. Sua avó não está muito, é com Sofia. Sua filha dá muito pinoa. E deixa a Sofia crescer, depois te arranja o seu menino e março. Mas tem outra avó para criar. Tem outra avó? Tem. A mãe da... A mãe de Zá? É. E pipolha. Ela gosta dela mesmo. Não vai ter escolha, não. Onde ela vai? A roça. Qual foi? Teu cavalo, velho? Boa, velho. E aí, meu parceiro? Aqui é outro pampa. É mangalarga? É registrado no pampa. Mangalarga ainda não. Mangalarga não. Deixa eu ver a andada desse animal e dá para eu ver. Cinco mil... O quê? Pode falar? Pode falar. Cinco. Cinco mil... Cinco mil... É macho abatida, né? Mas está mancando aí a via ali da frente. O quê, rapaz? Manta o dia todo o meu cavalo sem chapa, pô. Aí o caço do cavalo não é. É porque está sem chapa. Está mancando aí o cavalo animal. O quê está mancando? Eu vim da andada com ele e está sem chapear. Não falei? Sem a ferradura. Você entende mesmo, né, velho? Ô, velho. O senhor quando eu vi falou logo, não vê? É. Sem ferradura. Deixa eu dar um... Entender? É manso? Demais. Priu! Priu! Está vendo? Veja aí, eu quero uma farofa igual essa aqui, ó. Eu pago 10 reais. Pode pegar a minha ali. Paga nada. Hã? Paga nada. Fique com a foto na mão, Leandro. Eu quero uma farofa dessa aí. Aqui a farofa, já pronta aqui. Mesma dessa não. É assim, aqui, ó. A carne daqui vai saber que carne é. Você é de gato, você é de rato. Você é de... Eu nunca briguei na minha vida. Eu era criança... Brigava na carneira. Pô, pai, vamos fazer o pão, Júnior. Brigava na escola. Brigava na Vila Vicentina. Brigava na Vila Vicentina mesmo, irmão. Porque a... Eu não sabia de nada, né? Ele estava namorando a diretora. Ele era ótimo. Viu? Eu era ótimo. Não era, minha mãe? Era assim. Brigava assim. Você não brigava, não. Brigava no carneiro. Brigava na Vila. Eu brigava todo dia. Brigava na rua da Vila Vicentina. Eu ia fazer vida. Tu não vai tomar banho, não? Já tomou banho? Aqui não. Vamos lá em casa. Ah, tu vai tomar banho agora, papai. Falei com o meu tio Vila. Ele falou que vai me levar ali. Ah, onde? No show de Edson Gomes. Aqui não. Aqui não. O Gonçalves. O Gonçalves. É. Pra empirar. Que dia. Sabe onde é empirar? Lá na casa da pôr. Tu quer arrozinho? É. É. Aí jogou o vinagrezinho? Eu quero não quer o vinagre. Vinagrezinho mesmo. Quer o peixe, meu? Não, eu não vou querer peixe não, vó. Eu não quero peixe não, pai. Eu não quero peixe não, pai. Vixe. Vinagre de maço. É. Mira mandou comprar no avô. Paguei cinco mil reais no cavalo. Isso é foto pra você postar nos estátuas, pai. O que foi? Aí você já começou. Tá linda de qualquer jeito. A seguidora tá preenchendo um vídeo aqui, ó. Que é? Minha foto aqui já começou. Não, não se pôr, não bebe nem velho, pode, viu? A segurança do estabelecimento registraram a ação. Essa dupla recolheu os produtos que fugiu do local. O equipe da Guarda Municipal quer...